Comprinhas do Hiakuen pra vocês, quem viu no vlog que eu postei, eu não sei se vai antes ou se vai depois desse, mas se já foi, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem É o vlog onde eu falei que eu tava indo lá no Apta comprar umas coisinhas pra fazer um cenário pra gravar vídeo Daí eu fui pegar algumas coisinhas que eu tava querendo, daí eu vou mostrar agora pra vocês Eu peguei duas almofadas dessas daqui, ó, que as almofadas daqui de casa estão horríveis, olha ali Dá pra ver, né, a moleza que tá aqui lá E eu já não tô gostando mais daquelas capinhas ali, sabe Daí eu peguei duas almofadas e foram, elas não foram 100 ienes, né, elas foram 300 ienes cada uma Aí eu peguei esse paninho aqui, que ele é muito bom pra limpar as coisas, eu amo esse daqui pra limpar mesa de vidro assim Que é muito bom Aí peguei, é, as crianças pegaram esses três pirulitos aqui, que são três por Hia Coen, né, o Gabriel já tá chupando dele, a Raíssa já tá chupando dela E esse daqui é o da Gabi, o da Gabi é de coca, né, Gabi? Sim, é clássico do Gabião E ela é muito linda, esperou a mamãe gravar pra mostrar pra vocês, né, Fia? Uhum E agora ela vai comer A Isabela pegou essa caneta aqui, que vocês acham que é uma caneta? O que que será isso daí, hein? Mostra aí pra eles, Isa Isso daqui é um... como que fala, raçando? Tesoura Esse daqui é uma tesourinha É, uma tesoura Pra botar no seu... na seu estojo Aham, e ele é pequenininho, ó, uma bonitinha Parece uma caneta, ó Eu falo que é caneta, ela fala que é tesoura É uma bonitinha, é azulzinho Meu estojo é azul e eu peguei um azul É Então, daí eu comprei isso daqui Que, na verdade, daqui são mar... é... como que fala? É... Ixi Marcar coisa? É... Roussaint? É, Roussaint, como é que fala em português? Meu Deus É... bloco de anotações Esse daqui, eles são um monte, é de bloquinhos de anotações Ixi São bloquinhos de anotações de sakura, ó, que bonitinho Daí como... eu gosto bastante de sakura, sabe? Aí eu peguei esses selinhos aqui de sakura Aí esse negocinho aqui também, que ele é tipo um pano Ele é meio de plástico, não sei explicar que tecido que é esse daqui Também de sakura, ó Aí peguei esse... Ai, tá queimado É, meu amor Que você derrubou no chão, né? Quebrou, ó Um pedaço Oh, meu Deus, tristeza Aí eu peguei esse daqui que é um... é um tecido que ele gruda Tá vendo, ó Ele gruda Daí eu peguei essas... essas coisinhas aqui Ah, peguei essa cartolina também que vem... 10... é, ele vem 10 aqui dentro Nessa cor rosinha claro Aí eu peguei dois, né? Aí peguei esse daqui também Que é com florzinhas de sakura Aí, essas coisas aqui, eu vou ver o que que eu posso fazer ali de... de... fundinho legal pra vocês Eu peguei mais essas duas capinhas aqui de almofada Eu achei bem bonitinha Eu tô gostando bastante dessas... dessas cores, assim, de almofada Não liguem para a minha panela de pressão que ela acabou de começar a gritar aqui Tá bom, gente? Mas eu preciso gravar esse vídeo agora Então foi isso as comprinhas do Jacoen E agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do Mer E aí nós fomos lá no mercado pra comprar algumas coisinhas diferentes que a gente nunca comeu Nenhuma dessas coisas que estão aqui a gente nunca experimentamos E pra gravar vídeo pra vocês Então eu peguei esse... esse daqui... é novo, Walter, o que é novo? É de bolachinha de tipo Oreo com banana Cerveja de banana Aí, esse daqui é uma bolacha, tipo uma bolachona grande Aí, em volta dele é casquinha e ele é sabor purinho, ó E tá escrito aqui que é edição limitada Que cangue é inteiro Aí, peguei também esse daqui Que é umas... eu acho que é umas bolachinhas Com marshmallow de chocolate Chocolate de... é... beriberi É de... cheesecake de frutas vermelhas, ó Parece ser bem gostosinha, é da Morinaga Aí, de sorvetinhos também pegamos esse daqui Que é o de pera, ó Esse daqui é pera... pera d'água, né? É de pera aqui do Japão Aí, peguei essa água aqui, ó Que ela tá escrito que é sabor de blueberry Blueberry, meio chilos, né? Ó, eu achei linda a garrafa dela, ó Eu amo, assim, roxo, sabe? Achei muito bonita Aí, peguei esse daqui Que são croissants Com sabor baunilha e de chocolate Creme de chocolate Deve ser uma delícia Aí, com essas coisinhas aqui A gente vai gravar um vídeo Pra vocês experimentando tudo Então, fiquem ligadinhos aí Que já vai ter um vídeo da gente Experimentando essas... Essas comidinhas aqui gostosas Foi esse o vídeo, minhas vidinhas Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like aí pra gente Pra ajudar aqui no crescimento do canal Um beijo no coração de todo mundo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti